A Cúpula Social do Mercosul é um espaço prioritário e estratégico de integração do diálogo da sociedade civil e dos governos sobre a agenda social, a integração política, a integração cultural da nossa região. Para além da pauta econômica, a gente precisa ainda avançar na garantia dos direitos da nossa população na região e a juventude é um segmento estratégico, tem um peso demográfico muito forte e faz pouco tempo que os governos começaram a olhar para a juventude como sujeito de direitos. A agenda da geração do trabalho, do emprego decente, dos direitos dos jovens rurais, da educação de qualidade, da circulação na região, do intercâmbio cultural precisa ser fortalecido, assim como a participação da nossa juventude para não perdermos o que significa a maior geração de jovens do nosso país.